Senhor, como há de sobressair Deus? Deus disse que há de sobressair de várias formas para vocês. Existe aquele que está te perturbar, o coração dele não está a acreditar que eu estou. O coração dele não está a acreditar naquela pessoa que está a falar. E aquilo que está a falar ele não está a acreditar. Mas que há de sobressair no meio de vocês? Para você que não está a confiar, você que está a duvidar, você que está a acontar, você há de ser e vai se acreditar através dessas pessoas. Você vai acreditar através daquilo que vai acontecer, porque eu estou a sobressair no meio de vocês. Eu vou fazer a minha obra. Você nunca viu que eu não sei a sua obra. Eu nãoでも at Såch дальше. A僕 que está a poder, eu estou a abendara, você é oho, eu vou ser reelegido sobre Ife, porque a mensagem não está a oc suggestão, eu não estou a medir pessoas. Amen. Amém. Eu vou fazer a seenOOK com aoeira e a humilir para vocês. Quem acredita. Amém. 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 Ele conseguiu abrir a porta Em primeiro lugar, ele foi escutado Pedro está batendo a porta Na sensação, ele escutou primeiro Ele sentou a porta Ele deixou a porta abrir Ele foi dar a informação àquele multidão A menina sala onde houve ele nesta Mag楽ie, mag楽ie Ele é que piga mag楽ie Ela foi a capir A menina sala onde houve ele nesta A menina porta que está sentada Pedro que está batendo a gente Ele deixou de abrir a porta Amém Queremos aprender a palavra de Senhor Porque essa semana estávamos em jejum por causa de doenças, a maldição, muita coisa. Aprendemos muita coisa. Mas essas coisas, quem traz é o meu filho. Mas sendo aqui, vamos terminar com aquilo. Por causa de amarações e mortes. Por que acontecem essas coisas? Por que as pessoas já andam com doenças? Por que as pessoas andam com problemas? Por que as pessoas andam enquanto estão amaras? Ser amarado não é você que vai iniciar. Mesmo há muito tempo as pessoas ficaram na cadeia. Então hoje vamos abrir as bíblia para ver exemplos. Para você saber de que Deus existe. Para você saber de que Deus costuma desamarar pessoas que estão amaras. Quando você é amarado, anjos costumam vir que acudirem. No seu sofrimento desde há muito tempo. Mas outros ontem já ficaram livres. Porque aquelas coisas já saíam. A morte já deixaram. Sem negue também já deixaram. Amarações já estão ali tiradas. Eu te falo sempre. Deve aparecer aqui nos contos da tarde. À tarde acontece milagres. Aquele Zaqueu tinha acontecido à tarde. Aqueles matapéticos também fizeram a cura àquela hora da tarde. Jesus quando foi expulsar aquelas pessoas na casa de Deus. Ele encontrou a minha vendeia na casa de Deus. Ele expulsou àquela hora das 15. Aqui são milagres. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Quem que tem Bíblia pode abrir. O nosso objetivo é de ser libertado das pessoas. Se está desamarado. Se esse fecho foi dado. É uma coisa que deve ser desamarado. Amém. Hoje é 9 de outubro de 2022. Amém. A nossa palavra de hoje. É ser libertado. Aquelas pessoas que estão amaradas. E aquelas pessoas que foram roubadas. A mentalidade e os pensamentos. Amém. Como é o meu anu no calabouço. Tirar as pessoas na prisão. Como é o meu anu no mapondo. Tirar as pessoas nas covas. Como é o meu anu no perro. Tirar as pessoas no mundo. Ele se junta com aqueles fecheiros. Amém. Amém. Antes de demorar. Vamos ver o servo de Deus. Ele andava a invocar o Deus. Amém. 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 Vamos ver o servo de Deus. Vamos abrir o livro de Atos. Amém. Não vamos levar muito tempo. Porque o serviço será muito. Amém. Amém. Estamos na igreja. Amém. 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 Feticeiros fazem. Eles levam aquele corpo escropiado. Ou o corpo do calo. Ou o corpo tem que ter reparado. Quando o corpo está escropiado. Mas quando você repara seu corpo todo o gênero. São feiticeiros também fazem. O corpo está escropiado em uma igreja. Aquelas coisas todas saem. Mas todos os problemas saem. Mas todos os problemas saem. São igrejas que te controlam perto. Mas aqueles problemas não podem ter. Tentam sair. Ele é de novo vendida. Quando o corpo está escropiado em uma igreja. Mas todos os problemas saem. E eles começam a te controlar. Eles são os soldados. Mas todos os problemas saem. Mas todos os problemas saem. Mas todos os problemas saem. E eles são os soldados. Eles são os soldados. E eles estão os soldados. Para ser assim. Amém. Kwa jina la yesu, testo mungu wa nazareti. Ninaomba kumwame ya nguhuyo. Matese ya liyo nae. Nifungu ya liyo nae. Magoja ya liyo nae. Kwa jina yesu. Toka. Udoka. Uwe u. Hai, haraka aga. Nifungu yotu yodoka. Yodoka kwa jina la yesu. Atutati matani. Atutati matani ya liyano. Matani ya liyano akuna. Akuna matani ya liyano. Nusiti ya liyano ya po. Tusema tutoke se tu sitoke. Apa leo ni kutoka tu. Leo ni kutoka tu mamma mamuti ya po. Leo ni kutoka siyo matani ya liyano. Akuna ni ya liyano. Akuna ni ya liyano. Akuna ni ya liyano. Akuna ni ya liyano. Matese yote yodoka. Babo ta tina tina la yesu. Na bufunguwa. Uwe ulu. Uwe salama. Matese yodoka. Uwe tina la yesu. Akuna matani ya liyano. Akuna matani ya liyano. Matese yodoka ya liyano. Kwanini ya mpunga. Eh. Kwanini ya mpunga. Kwanini ya mpunga. Kwanini ya mpunga. Kwanini ya mpunga. Me curi-pulha, me curi-pulha, papo Me curi-pulha, me curi-pulha, me curi-pulha, papo O outro teatro é uma anga que soca O que você quer dizer? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.